Eu sou o canal Diversificando e hoje a gente vai aqui para a nave do jogo EverNone Quando eu fiz um jogo aí do It e coisa, né? Deu para levar uns surtos bacana aí A gente conseguiu zerar numa noite o jogo A gente vai estar encarando esse outro aqui hoje Não sei dizer se é um jogo que pode zerar numa noite a pena A gente vai fazer o final A gente vai estar apagando e feliz aqui Vamos lá Primeira parte do jogo, nenhuma recompensa Aqui eu tenho um nível normal, difícil, extremo Como ontem eu fui no extremo, aí eu não consegui Fui no difícil, eu fui no normal, que lá era o bebê, né? Eu vou no normal mesmo para não me estender muita life Vou começar aqui Uma cena aqui de um táxi Pelo que eu vi da história do jogo, é uma criança que tem um orfanato O vilão do jogo é uma freira O que acontece aqui? Ele está estacionando Estacionou, vou descer do carro Descer precisa ser bom Eu sou o Maílson e eu vou sempre jogar Começou o jogo, eu devo sair dessa escola Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Tem uma bolsa aqui Um cronômetro Abra o poder 350, eita Tem 15 horas para abrir isso aí Eu não vou jogar tudo isso não Aqui a freira Coloquei um livro aqui Essa freira só pensa no demônio Tem uma porta aqui Opa, consegui abrir a porta Mais alguma coisa aqui que eu devo olhar antes Um armário Deixa eu fechar aqui essa porta Que ontem o It ficava entrando e se a porta tivesse certo Que isso aqui, um gaveto Nada, uma arma tem um negócio aqui Alçapão Acho que aqui tem aquela função de abaixar Vou mandar aqui Tinha uma luz no fim do túnel Mais moedinhas Peguei E saímos aqui em outro local Eu acho que eu vou testar aquela porta antes de vir por aqui Quem é que botou a grade de volta? Ih, rapaz Eu não fechei essa porta? Ai, droga, droga, droga Eu vim a feira Corre, corre, corre Você vê que ela entra aqui? Ai, droga Ai, 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 ai Esses bichos já me perseguem Vai, vai, vai Vai Fecha essa merda Tá, ela tá presa ali, eu acho Eu acho, né Esses bichos já me perseguem Mais moedas Uma porta aqui Outra porta Deve ter um monte de chaves Oh, droga Ai, esse negócio desses bichos aí Fico correndo atrás aí Fica complicado Máquina de bebidas Posso pegar nenhuma aqui Droga Fica da mãe E voltando Vamos voltar lá no jogo, né Dia 2 Diferente do It Que eu tinha que Iniciar o jogo Eu morria Perdi as vidas Aqui Eu simplesmente Eu simplesmente Vou pro segundo dia Acho que ela bate na minha cara E eu vou pro próximo dia Eu não tenho nenhum mapa aqui Isso aqui é o chato O jogo não mostra Pra onde eu devo ir Tá Naquela Sai aqui, né Tive uma noção de onde eu tava indo Eu vou arriscar aqui Rega a freira Me acompanha até aqui, né Essa freira é do babado Agora que eu tô vendo Eu vou ter que encarar Encontrar A freira por aí, né Não tem Essa porta Está aberta com o código Que código Adoro Um código aqui Toda hora Parece que eu tô vendo Essa freira Tá Ui Ela passou na hora Parece que eu Eu só vim testar Essa aqui Na hora Ela apareceu É Cara e coragem Vou ter que sair daqui agora Bora lá Droga Ela tá aqui Entra, entra, entra Não dá nem pra olhar Por essa brecha aqui Eu dei um tempo Passa a cana Ela tava indo Passou de novo Fechou a porta Beleza Bora andando Esse aqui é o quarto dela Bora ver o que eu posso achar por aqui Só tô achando Essas moedas Essas moedas não me servem muito A não ser que eu tenha Alguma coisa pra comprar no jogo Aí Ai droga Fiz dia da mãe É É Gostoso Essa feita É Essa feita É Essa feita Essa feita É Essa das trevas Com certeza foi uma Uma inspiração No filme da feira Último dia Acho que eu tenho Três dias pra sair desse negócio E eu não consegui achar nada Não consegui ver nada ainda Imagina naquele nível Lá Eu não tenho muito Ele me esconder De que eu vou ter Aquele local Lá Mas não ajudou muito Como eu aprendi lá Bacana No Vai Entra aí Que que tem aqui Eita Caramba Ritual aqui Eita Merda O que que acha Essas moedas Só tem moeda Aqui Esse ritual Eita Caramba Fico pensando Nesses caras Que ficam Inventando esses jogos Aí Solta Tá Eu peguei uma Peguei uma tocha Que é isso Se botar fogo Aqui Não Não pega Não pega fogo Tá Eu consigo enfrentar A feira Com isso aqui Bora encarar Né Só vai passar Do jogo Se a gente Encarar Essa feira Aí Tá Eu já vim aqui Né E já que só tem Moeda Nesse jogo Não tem mais nada Vai telefone Não Eu preciso De um número Para ligar Para quem Eu vou ligar Essa hora Tá Eu não vi Ela aqui Ainda Felizmente Eu não vi A feira Em nenhum lugar Ainda Uma porta Opa Peguei o nome Telefone Bora Ligar Agora A broca Mesmo fechando A porta Ela acaba Entrando Então Fica Meio complicado Bora Diga Você chamou O carro Da lavanderia Já está Caminho Beleza Droga Ah Diacho Acabou O jogo Para mim Essa feira Sem condições Eu vou gastar Meu dinheiro Aqui Para continuar Outro Tudo Último dia Daqui a pouco Vou estar enchendo Aí Esse quadro Tá Deixa eu ver Se o relógio Passaram-se vários dias e esse relógio aqui, nada dele andar, né? E eu preciso de dinheiro, 350 moedas pra abrir. Ah, peguei um livro pesado. Deixa eu ver que não tem mais nada aqui. É, vamos lá. Eu cheguei um pouco longe daquela vez, né? Eu liguei lavanderia, algo assim. Olha a feira ali. Quieta, não vai entrar aqui, né? Aí é sacanagem. Eu tô na porta fechada, mesmo assim ela entra lá. Vai, 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 vai. Se esconde. Se esconde, Jaxa. Eu não tô escondido. Que coisa mais estranha, eu tô escondido. Muito bacana isso. Tá. Ela ainda tá passando aqui, ela tá na porta. Daqui ela vai entrar ali na outra porta. Que jogo mais bugado. Tá, ela vai sair, vai pra ali agora. Tá, tem algo brilhando aqui no chão. Pior que pra onde ela foi, eu não queria ir. Tá, bora encarar aqui. Que isso, que isso. Bora, liguei de novo. Ah, droga. Filha da mãe. Você chamou o carro da lavanderia. Acabou. Vamos tentar de novo aqui. Essa feira aí tá pior, me sendo pior do que o It. Eita, caramba. O que que é isso aí? Vi que eu virei o Jason agora. Me jogou aqui no local. Fim de jogo. Vamos dar reinício aí, né? Já sei mais ou menos aí como é o jogo. Eu tô no normal, eu não tô nos outros aqui. Fuja pela porta da frente. Fuja usando o carro. Tá, bora lá de novo. A mesma história. Vai ao táxi, vai me deixar lá no orfanato. Chegando lá, a freira... Desce o cacete mesmo. O cara já dirige sem mexer mão. O volante se mexe sozinho. O jogo é de outro nível. Ainda era um daqueles carros de duas portas, né? Que tu precisa empurrar a cadeira da frente pra poder sair. Lá vem a feira aí. Eita, caramba. E assim começa o jogo. Vamos ver aí. Primeiro dia. Vamos ver. Eu já sei mais ou menos onde tem que ir. Eu sei que eu já fomei duas vezes um carro na lavanderia, alguma coisa assim. Só que o jogo, diferente do que eu tava jogando ontem, do jogo do It. Eu... Tive dentro aí, Lucas. Eu... Por isso que eu preciso de dinheiro pra abrir, né? Diferente do jogo do It. O que que eu ia falar? Até esqueci já. Tem muita coisa diferente do It. No fim de do It lá, eu tenho uma mochila onde eu posso... Onde eu posso tá guardando os It. Aqui não. Aqui eu seguro um, seguro o outro. Eu pego umas moedas aqui, né? Eu imagino que eu posso ficar olhando aqui até a feira aparecer, né? Aí eu posso sair daqui são e salvo. Porém, nós não demos o dia todo. Então, bora encarar assim mesmo. Aí, aqui eu preciso de uma senha. Droga, droga, se esconde. Ai, filha da mãe. Essa filha tem por... Até pior que o It. Eu implorei... Pra voltar... Ela me matou a tua mulher... E... Ficava lá fora. Só entrava se a porta tivesse aberta. Vamos pro segundo dia, né? Pelo que eu vejo, são três chances que a gente tem, né? Vocês devem ter visto aí a propaganda aí, né? Felizmente, jogos assim vão ter... O que foi isso aqui, rapaz? Como é que esse aqui veio pra cá? Eu não cliquei em nada aqui. Eu consegui fechar a porta com isso aqui? Não. Tá. Tá. Só... Até então, não tem nenhuma coisa pra eu fazer aqui. É pegar um telefone e ligar. E o carro da lavanderia vai aparecer. Tem algumas portas aí que eu não consegui entrar. E uma que eu consegui. Eu vou encarar... Agora, um local aqui que eu não consegui ir ainda. Mas como você já sabe, nem a freira tá por aí. Se ela aparecer... Tá, eu não quero ir pra ele. Eu já fui pra ele. Quero ver um local novo aqui. É que essa coisa é muito grande. O pior é quando essa cana aparece do nada, a gente toma aquele susto. Esse jogo é muito grande. Tá bom. Não encontro nem um item aqui que possa ajudar. Bem aqui onde eu tava indo agora. Tá até um ritual lá. Alguma coisa. Eu tenho uma cruz investida com fogo. Tá muita onda ali embaixo. Tá aqui eu posso me esconder. Então, não. Essa cana não aparecer do nada quando eu estiver pegando alguma coisa. Aqui mais moeda. Esse cara é de louco por moeda. Em vez de encontrar uma arma, ele encontra... Moedas. Tá, eu vou me esconder aqui. Acho que ela não vai aparecer agora. Quando eu sair daqui, ela aparece. Quer ver? Ô, droga. Eu falei... Por sorte e por milagre que ela não me viu. Aí ela vai ficar parada ali no canto até eu sair, quer ver? Isso aqui me lembra muito do Resident Evil Outbreak, que aparecia um zumbi e a gente podia se esconder no armário. Aí ele ia lá e atirava a gente, né? É, por incrível que parecia, ela vai ficar parada ali me esperando. Eu acho que o jogo entendeu que era pra ela vir atrás de mim. Só que aí, como eu me escondi, ela não veio e ficou parada ali. Ou seja, eu vou ter que sair daqui e me meter numa corrida. Então... Aperta o coração aí que a gente vai ter que correr agora. Vamos lá. 3, 2, 1... Saiu. Vai, droga, 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 vou te dar o olé. Fomos. Vai, corre, 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 de graça. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vou me esconder bem aqui até ela passar. Espera ela passar aqui. Agora ela não me viu, né? Felizmente consegui dar um olé ali nela. Mas foi difícil. Vamos ver aqui se... Eu tô achando que ela não vai passar aqui. Vai demorar, demorar. A gente não tem a noite toda, né? Bora sair daqui. Achei um local aqui. Acho que merda. Ai. Que isso que foi essa história? Tá impossível esse jogo. O último dia... O jogo do It que eu fiz ontem, eu não consegui zerar no difícil. Nem no adulto, que é o... Abaixo do difícil. E eu fui zerar no normal. Esse aqui eu tô no normal. E eu já tô no terceiro dia aqui. Eu não consegui fazer absolutamente nada. Lá no do It. E quem tá vendo aí eu falando do It. É só ir lá no meu canal no YouTube. O canal Universificando. Vocês podem tá vendo lá. A live do It. Foi ontem que eu fiz. Sim. Aí lá no It. Eu configurei. O It não... Ele não corria tão... Ele já não tava mais correndo. Aí eu consegui escapar dele. Eu vi aí ele conseguir escapar. Como eu escapei naquela hora da... Da freira aqui, né? Mas aí... Não tá tão simples de escapar dela. Que merda é essa aqui? Tem alguma coisa. Sister Alfonso. Sister. Então eu lembre... Sister em inglês é a irmã, né? Mas não vou confiar muito no... No meu inglês. E nem no jogo aqui. Esses jogos assim, o pessoal... O diabo é representado com a cabeça de uma cabra e aza. Esses jogos eles são... Eles não são... Como eles são de celulares, né? Eles são... As produtoras não são produtoras tão grandes. O jogo não chega a ser um jogo tão bom. Aí acaba... Tendo muito erro de tradução. Muito erro de... De... De palavras também. Aqui a gente tem... A freira e o coral dela, né? Esses armários aqui... É que eu só acho moeda nesse jogo. O cara que não quer nada. Ele quer ficar rico. Ele não quer nem viver. Ele quer ficar rico. Nada da freira. Eu não acho nada nesse jogo. Não tem um cópico pra mim abrir as portas. Nem nada. Aqui o coral da freira de novo, né? É uma porta automática. Deve ser... Deve ter um interruptor que eu ligue. Onde tem um interruptor nisso aqui? E... De graça. Tá, caiu. Mas cadê o interruptor? É só ruim que a gente tem que jogar o jogo. O jogo, ele não é um... Não é autoexplicativo, né? Tem uma hora que eu liguei pra um telefone. Aí eu acionei um carro da lavanderia. Se eu precisar de um código secreto. Já vi dois... Três locais aqui que eu vou precisar de um código. Eu não acho o código. Eu só acho moeda. E eu só pego de cinco em cinco moedas. A única coisa que eu vi pra que seja moeda é abrir... Ai, de graça. Fiz dia da manhã. Último dia. Tá difícil, gente. Tá mais difícil aqui, ó. Na verdade, já era pra mim. Se eu tivesse moedas aqui, eu conseguiria continuar no jogo. E eu vou ter que abaixar o nível. Esses jogos não são dos melhores. Mas a dificuldade sempre é... É muito boa. Antes eu não boto no normal. Não tinha condição de jogar aquele jogo do It. Hoje eu vou jogar freio aqui. Vou ver se eu abaixo aqui o nível do jogo. Vou jogar de novo aqui. Vou botar aqui pra eu pular a introdução. Vocês já viram, né? E bora mudar aquilo fácil, né? Deixa eu ver aqui. Sonho. A freio não aparece. A freio não aparece no sonho. Que legal. Todas as portas da escola são abertas. Colete todas as letras. Você tem três minutos pra coletá-las. Pra quem não tem um jogo, né? A freio não pode me ver. Que legal. Fantasma. Os anúncios serão exibidos durante o jogo. É... Por fácil, tá? A freio não corre. A freio tem a audição ruim. Um fantasma tem a audição ruim, né? A freio começará a procurar você mais tarde. Tá? Infelizmente isso aqui não tá me chamando muita atenção. Porém eu não tô conseguindo no normal. A freio ainda anda com velocidade normal. A freio tem boa audição. A freio vai começar a procurar você desde o início. Seu alcance de ação é menor. A freio é mais rápida. A freio é a vitura. A freio é a vitura. A freio é a vitura. A escola é mais escura. Eita. Esse aqui devia ser top, mas... Eu tô querendo continuar aqui no normal, mas... Não tem como. Tá. Eu vou tentar mais uma vez no normal. Se eu não conseguir... Tudo que eu entendi no jogo é que eu preciso abrir um negócio que tem um cronômetro aqui, né? Só que ele se abre em 15 horas. Ou seja, eu preciso abrir ele... É isso aqui, ó. Eu preciso abrir ele com dinheiro. E são exatamente 350 moedas. O que ele mais acha que é moeda, né? Mas ele acha de 5 em 5. Ou seja, é uma vida pra ele achar tudo. Gente, eu não acho nada aqui. Essa freira, essa pessoa não tem mãe. Como eu falei pra você, né? Não tem outra coisa pra gente fazer a não ser encarar a freira... E... Coletar a droga, filha da mãe. Vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora. Vai, vai, vai. Abre essa porta aí, abre essa outra aí. Fecha agora. Droga, filha da mãe. Vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora. Pera, droga. Me pegou. Lá se vai... Nossa, o primeiro... Propaganda... Vamos ao próximo dia. Vamos ver aqui. Eu acho que eu não fui em todos os locais possíveis aqui ainda. Eu anotei que eu não vejo muito a freira aqui. Eu já fui lá em cima. Aqui tem um monte de armário que eu não consigo nem abrir esses armários. Até que eu vi naquela hora, né? Só moeda, só moeda. Só moeda, só moeda. O cara aqui, ele quer ser empresário, só quer ir atrás das moedas. Tá um livro. O diabo é representado com a cabeça e a mesma história de sempre. Outra porta, eu vou passar a abrir e andar pra trás. Eu vim aqui naquela hora, não vim? Nada. O jogo tem locais. Tem que começar a procurar outras coisas aqui. Isso falta dar de cara com ela. Eita, caramba. Que negócio é esse? Opa! Algo novo aqui. Menos eu sei que se ela aparecer aqui, eu tô ferrado. Já era. Tá, algo novo no jogo. Algo interessante, né? Até então, o que tava... O que tinha aparecido no jogo não tava ajudando em nada. Eu só tava entendendo que eu tinha que ir pros mesmos locais. É que era bom ter um mapa nesse jogo. Eu voltei de onde eu vim. Era bom ter um mapa nesse jogo aqui, que não dá pra entender muita coisa não. Ainda mais nesse local aqui, deixa eu ir direto aqui antes. Eita, rapaz. Enquanto que ela não apareça aqui, tá tudo tranquilo. Tá, bora prosseguir aqui. Uma escada diferente. Eu só não quero voar lá pra onde eu tava. Opa! Tô fora do jogo. Ah! Será que era por aqui que eu precisava... Tá com... Ter ligado pro carro da lavanderia. Tinha um carro que a gente liga pra lavanderia, não com telefone aqui. Aí a gente... Aí a gente... Mas eu não consegui entrar no lado de fora ainda. Tem uns negócios aqui. Tem dois, né? Eu imagino que ela apareça aqui já. O que é que tá? Esse interruptor no carro, esse interruptor. Tá. A gente tá dentro de novo, né? Daqui a pouco a desgraça aparece aqui. Deixa eu olhar uma porta dessa aí antes. É, eu tinha que ser um banheiro. Esse é alguém que não é muito fã de banheiro. E em jogo. Pior que eu devo conseguir... Não, não. Pensei que eu levantava essa tampa, mas não. Tá. Peguei tudo que tinha pegado esse banheiro. Deixa eu olhar o outro aqui. Deve ter um monte de chave. Ego, mais uma porta pra... Pra ter chave. Ego. Outro banheiro. Na hora dela aparecer com tudo, hein? Tem algo aqui no chão. Mais moedas. Esse jogo aqui não tem nada. Só tem moeda nesse jogo. Tem algo aqui, mas eu acho que não consigo. Não pode ser removido. Alguma coisa está segurando. Esse jogo aqui é muito grande pelo que eu tô vendo. Acho difícil conseguir terminar ele hoje. O do It, ontem, quando eu joguei, eu demorei uma hora e meia pra zerar ele. Isso aqui eu já tinha... Já tinha morrido no nível difícil e no nível anterior, então... Já tinha tido um trabalho. Opa, um pé de cabra. Imagina que com isso aqui eu consigo abrir aquela parte lá que tá aberta. E aí... Felizmente... A feira... Sumiu, né? Eu vi algo brilhando ali em cima. Tá, mas eu não vou conseguir achar. Pegar daqui. Onde era aquela... Partinha que tava? Era num dos banheiros, né? Não era aqui. Não era aqui. Era nesse aqui. Nem com isso eu consigo. Ah, eu tirei um prego aqui. Tá, tirei. Você abaixa aí. É, maluco no túnel, né? Ah, me diz que a gente vai entrar de novo na escola. Essa escola aqui é... Eu não consegui encontrar nada. Só encontrei... O que eu encontrei eu achei inútil. Tá, aqui eu passei pro esgoto. Deixa eu abrir aqui. Regra mais um local que precisa de chave. Tá, a gente tá no esgoto aqui. Regra, esse jogo é muito... Ei, rapaz. Ei! O esgoto me levou. Ai, ai, ai. Pensar que eu morri por causa do esgoto agora. O último dia. Pensar que eu morri por causa do esgoto. Demorei tanto tempo pra chegar num local longe. Eu vou fazer o seguinte. Antes de eu sair daqui, eu vou procurar um bilhete que tem. E eu vou ver se eu consigo ligar pra lavanderia. Esse quadro não tava na parede. Essa freira vai entrar no meu quarto bagunçar toda, essa sacana. É... Eu vou sair correndo aqui adoidado. Se eu ver ela, eu consigo me esconder ou correr dela. A menos se essa sacana aparecer das trevas aí, né? Ou eu tiver um com um quarto desse. Opa, esse aqui é interessante. Tá, algo novo pra mim. Um botão... Para acessar, você precisa estar no capítulo desafio do labirinto. Tá de sacanagem de me ir comigo, não posso fazer nada aqui. Que desafio do labirinto é esse? Esse jogo é muito difícil. E não tem nada de fácil esse jogo. Vamos subir, né? Torcer pra... Saca que perna não tá lá em cima. Aqui é o ritual que eu falei pra você mais cedo. Bora, pega a moeda aí e vai te embora. Pra quem aí... Jogou Rabu. Tinha muitas moedas lá naquele jogo. A gente ficava doidinho pra... Conseguir comprar nossas coisas lá. Finalmente cheguei em... Sem moedas. Eu não achei o bilhete ainda. Quero achar o bilhete aqui pra eu poder ligar pra... Ai, de graça. Vai te embora, 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 vai te embora. Tá, acho que eu vou fugir dela, né? Bora dar a volta aqui. Deixa eu ir lá em cima. Opa, tem algo aqui. Que diacho, tem que ter outro capítulo. Toda hora tem que ter algum capítulo. Eu não tô nem sabendo o que fazer no jogo. O que que eu achei? Mais moeda. Só tem moeda nesse jogo, não tem nada. O do it, a dificuldade era um pouco menor dessa aqui, né? Claro, se eu não deixar no... No nível difícil, né? Se eu deixar no normal. Porém, eu pegava... Ô, droga. Ai, 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 ai. Vou te embora. Corre, 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 filha. Corre. Vai, 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 vai. Ô, droga. Vai, se abaixa, se abaixa. Vai, vai, vai. Não vai, vai. Não sei nem onde eu tô agora. Ai, filha. Opa, eu vi ela ali, eu vi. Tá... Por que que eu vim pra cá? Não tem nada aqui pra onde eu posso fugir? Dá ruim ficar... Ah, lá vem ela. Bora, se é pra eu te dar um like, eu te dei aqui logo. Bora. Ei, filho da mãe. Tá ruim, galera. Esse jogo tá muito difícil. Mais uma vez, ela me enterra. Tá complicado. Essa freira é um adversário muito, muito, muito difícil. Fim de jogo. Eu tô achando que essas moedas são acumulativas. Eu vou encarar o normal de novo porque eu consegui enrolar ela um pouco e fugir dela. Essas moedas que estão se acumulando, mas eu não tô afim de ficar jogando aqui até eu acumular tudo. Eu quero... Tô afim de zerar o jogo logo. Tô afim de zerar o jogo. Tá... Como eu gostei de pegar essas moedas, o que eu vou fazer é ir andando, procurando alguma porta, alguma coisa que eu tenho que fazer e vou ignorar as moedas. Eu não imagino que essas moedas sejam tão importantes. Eu só tenho moedas aqui, só existe moedas nesse jogo. Um bloqueio. Bloqueado também, enquanto essa freira tá vindo aí. Brancaram esse aqui. Mais moedas. Ai, meu pai. Ai, droga, ela vinha, ó. Maldito seja o cara que enfrentou. Vou botar moedas nesse jogo aqui. Tá, o que eu vou fazer é tentar ir lá pra onde eu tava. Ai, sacana, né, pessoal? O que eu vou tentar ir lá pra onde eu tava? Ok, maquiagem, ok. A unha tá ok. Brota, não vai lá, não desespero. Eu morri apenas porque eu caí no jogoto, né? E até então a feira não tava aparecendo lá. Se tem algum local que eu possa... Não tem local assim que eu possa ir e zerar o jogo. Só enquanto morrer, né? O jogo não é tão bem construído. Eu tô falando muito do It, né? Mas o It, eu pegava alguma coisa pra poder pegar outra coisa, pra lá na frente pegar mais uma coisa. Era um jogo bem construído. Mesmo com algumas coisas que não serviam pra nada. Por exemplo, eu tive que pegar três itens, fazer um ritual lá pra liberar um bicho que... Pra mim, eu apelido é de Samara. Aí ela falava que ela ia matar o It pra mim. Eu liberei ela, ela não matou nada. Eu não lembro pra onde que eu fui. Acho que foi por aqui. Aí por aqui eu saio da escola, né? Foi da escada grande. E até então, a freira não aparece aqui. Então, bora ver se eu consigo passar por aquele caminho lá onde eu emperrei naquela hora, né? Que era... Era um local aqui. Onde que eu tinha ido, gente? Era aqui, né? Eu morri lá, mas eu queria que eu possa... Tentar de novo. Ver se tem um fim aqui, né? A única coisa diferente que eu ia fazer era... Ver se eu achava o bilhete pra ligar... Pra galera da lavanderia, né? Uma hora eu ligava aí, o pessoal da lavanderia aparece. Aí eles vinham pra cá, alguma coisa assim. Eu imagino que eu deveria encontrar eles, mas... Não achei nada lá naquela área. Não tive vontade de ficar procurando. Até achado ali um pé-de-cabra. Pra poder abrir uma porta aqui. Só que eu não achei o pé-de-cabra. Eu não achei nada aqui. Agora ele atrás do pé-de-cabra. Nada também. Esse aqui não abre. Tá, não achei o pé-de-cabra. Não sobrou muita coisa pra me fazer aqui. Até então eu só podia passar daqui se eu tivesse o pé-de-cabra pra... Poder abrir ali aquela porta, né? O que você acha isso aqui? É, vamos voltar lá, cabreiro. Sobrou muita opção pra mim, não. A não ser que eu ache o pé-de-cabra por aqui. Tem um outro caminho aqui que eu não cheguei a ir. Agora eu vou ver se eu consigo aqui entrar lá. É uma outra porta. Eu não lembrei onde era. É aqui. É, não dá em nada aqui. Não dá pra abrir isso. É, a gente vai ter que ficar a freira. Não tem problema que aqui vai no mesmo lugar, né? É. Só enrola a sua. Bora ir ficar a freira. Ver aí se a gente... Acha algum item. Ah, onde é que eu vou aí? Não foi aqui que eu tinha ainda. Tá, bora abrir aqui. Eu tô num local diferente, que eu não sei onde é. Não é as moedas. Olha, eu achei um local diferente. Para acessar, você precisa estar no... Mas que te acho, Ritor? Meu, quantos capítulos tem esse jogo? Esse jogo não é pequeno. Não tá impressionado. É um jogo muito grande. Era um jogo de celular. E um jogo de terror, né? Normalmente um jogo de terror. Pelo menos o que eu joguei ontem. Os outros que eu vi. Não eram tão grandes aqui. Tá, se é que eu posso me esconder. Porque a freira aparece por aqui. Eu tenho que achar esse pé de cabra, senão eu não vou poder fazer muita coisa aqui não. É, bora entrar aqui. É, bora entrar aqui. Aqui. Tá, voltamos. E até a gente sabe, né? Aqui a freira já aparece. Eu tenho que ir atrás desse... Atrás desse pé de cabra pra abrir ali. Eu vou aproveitar e ver se eu encontro o papel que tem uma numeração. Que aí eu vou poder fazer ligação pro pessoal vir. É, eu não sei nem onde eu tô, mas... Facilitaria muito um... Um mapa desse jogo. E alguma coisa pra me pegar, fazer... Aí não explica nada. Eu tenho que simplesmente ficar zanzando até a velha aparecer aí. Bora que eu vou te dar um ale aqui. E filha também. Como tu passa por baixo da mesa? Essa... Essa freira aqui tá... Parada ela. Eu não sei mais o que fazer aqui, gente. Felizmente eu não tenho a noite toda pra tá rogando. A minha bateria tá até indo embora, ó. Eu vou ter que... Andar por aqui. Eu preciso ligar aqui e achar um pé de cabra. Isso é o que eu sei. O que eu posso ligar aqui? Ah, acabou pra mim. Se foi a última ou foi a última? Último dia. Última tentativa aí, galera. Quem aí zerou esse jogo aí... Tá de parabéns, viu? Porque... Sinceramente. Deixa eu ver aqui. Obtei dica. É, fecha o vídeo logo aí. Eu não quero mais dica, não. Eu não sei aqui pra que serve esse cronômetro. Bora encarar aqui. Meter a doida. Encarar a freira. Atacar fogo nela. Bora fazer tudo que eu tenho direito aqui. Última tentativa aqui, gente. Então eu não quero dar de cara com ela logo. Só tem moeda nesse jogo. Não tem outra coisa. Só tem moeda. Um monte de porta fechada, bloqueada. Não tem uma explicação. Olha, acho que é um local novo aqui. Ah, é desde cara com ela. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou, ferrou. Ferrou. É, eu acho que eu consegui dar uma olhada nela. Tá, eu quero tentar ir lá onde eu... Acho que foi aqui. Ficado, né? Ficou que tinha ido no local novo. É, galera. Tá complicado. Ah, droga. É, galera. Infelizmente não deu. Esses horas eu tô jogando aqui. O do it é a coisa ontem. Eu fui até o final. Fiquei uma hora e meia jogando. Zerei o jogo. Mostrei pra vocês. Mas esse aqui tá impossível. A não ser que eu jogue em um nível mais fácil. Mas ainda que eu jogue, eu vou ter que passar um bom tempo aqui descobrindo aqui os detalhes do jogo pra eu conseguir fazer alguma coisa que o jogo não explica nada. Ele não fala nada. E eu tenho que ficar atrás de moeda. E não fala o que eu tenho aqui atrás. E eu simplesmente... E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Infelizmente...